Oi pessoal, tá aqui ó, as duas portinhas já, a cabine Aqui essas peças daqui, é onde vai entrar o vidro, né, laminado Ou há uma tela de mosquito, uma coisa assim Aqui ela funciona assim, ó Ela abre assim, fecha assim Pronto Aqui, são duas, é uma dobradiça aqui, tem duas alturas E aqui eu coloquei isso, ó, não sei se vai dar pra ver É um, uma cravilha, que passa nessa base daqui e entra aqui Aí as grades não vão nem pra cima, nem pra baixo, nem pro lado, nem pro outro Tão bonitinhas Se procurar defeito, aço, porque tinta é um negócio complicado, pô Mas pelo menos aí ficou bom Até mais pessoal